Esse é o canal rei do deboche e esse é um corte de uma live. Não se esquece de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Meu Deus do céu. Agora temos um downgrade na live. Ah não, não dá, né? O copião faz igual... Eu vejo uns... Ah, entendi, deixa salvo. Esse é um cara esperto, ó, viu? Não, eu sei, cara, mas eu digo, hoje em dia, quanto conteúdo eu tenho e quanto potencial de corte que eu tenho dos meus conteúdos. Mas e pra achar? É isso que eu tô dizendo. Então ele vai assistindo e já vai cortando e guardando, então, cara esperto. Mano, cara, dá uma olhada nessa tela aqui. Isso aqui são os mais populares agora no Xbox Game Pass. Fallout 4, New Vegas, o 76, o 3, todos eles bombando aqui dos mais jogados. Aí tu vai na Steam, o 4 e todos os outros, né? Mas principalmente o 4, bateu um pico de mais de 100 mil simultâneo. Ah, meu Deus do céu. Vai no PlayStation, eles estão lá nos top mais vendidos também. Ou seja, a série revolucionou a franquia. Trouxe tanta, tanta gente e vai trazer tantas e tantas pessoas aí pra conhecer o game. Isso é a coisa mais básica. Imagina a primeira temporada, estão vendo ainda. Imagina assim. Toda vez que sai uma série, que sai um filme, os conteúdos que tem sobre o negócio, vai bombar isso aí. Isso é a coisa mais normal do mundo, cara. Munda, terceira. Cara, isso aqui vai revolucionar a franquia. Agora ela tá conhecida no mundo inteiro. Sempre conhecida no mundo inteiro. Agora ela tá conhecida no mundo inteiro. Ai, pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora. Nossa, é muita besteira, hein? Quem tá bocando com isso? A Microsoft. São... Não, não, meu, o cara parece um acionista, cara. Pior que ele é Tom Tom, que nem deve ter ações comprar. Não, ações comprar. Coitado. Não, olha. Tem um pão, né? Ah, esqueci de querer, né? Ou não são gênio. O Spence era um gênio. Comprou um estúdio que tá fazendo agora uma mina de dinheiro. Uma série e uma mina de dinheiro com o jogo novamente. Jogos já lançados e dados como mortos, né? Isso é temporário. Daqui um pouquinho já ninguém tá jogando mais. Ai, meu Deus, que cara bem burro. Jesus. Pra parar pra ver. E outra, né, cara? O Xbox não lança nada, mano. Poxa, suíno. Ah, suíno. É burro, hein, suíno. O Xbox não lança nada já faz meses. Meses de alguém que tá morto. Aí sai uma série sobre um jogo. Claro que vai bombar. Tá todo mundo sem nada pra jogar. Todo mundo assim, meu Deus do céu. Manda aquela merda de oito horas pra nós jogar. Pra nós dizer que é o melhor jogo do mundo. Ai, meu Deus do céu. Cadê o Power Word? Não era o revolucionário do mundo? Não sei o quê. Cadê? Falando de Activision. Olha aonde tá indo o Xbox no mundo dos games. Cansado de Windows pirata? Dá uma ligada aqui na GVG mal. Windows 11 Pro, Windows 10 e até mesmo o Office 2019 por um preço excelente para sempre no seu computador. Dá uma ligada. Essa oferta aqui com o cupom E3 com 30 e viva. Ele vai ficar pra sempre atrasado na tua placa mãe. Fique no comentário fixado aí na descrição. É, vocês passaram pra vocês aí informações, notícias, né? A grande mídia, o jornalista, né? Que o Xbox é um console que tá tipo assim... Tá bêbado? Que a Microsoft largou, que não tem jogo chegando. Cara, ele tá bêbado, mano. Ele tá mais porco e mais burro do que o normal. Sabe qual é? Ele tá mais burro do que o normal. Que não tem investimento. E até teve várias notícias mentirosas falando que a Microsoft tinha parado e iria parar de dar suporte pro Game Pass. E não iria ter um próximo Xbox. E foram lá e desmentiram tudo. Lembra? Lembra que teve, né? O podcast lá e tal falando do futuro do Xbox. Fizeram a caveira do Xbox no mundo. Tá, do que ele tá falando já agora? Como é que é? Exclusiva de Play chegando no Xbox. Fizeram a caveira. Muita gente caiu e ninguém se retratou. Vamos ver qual o jogo é. E aí teve até cara falando aqui que algumas empresas estariam se perguntando por que continuar dando suporte ao Xbox. Desempenho do console estaria se estagnando. Olha os papos dos caras. Isso aqui era bazar. Não, seu Zé. Não. Isso aí que ele tá fazendo ali, mano, é um resgate na tua conta do e-mail, cara. Não vai pra BIOS porra nenhuma, cara. Não vai pra BIOS merda nenhuma. Da onde isso, cara? Tu resgata na tua conta, cara. Tu resgata na tua conta do Windows. Vai ficar sempre na tua conta. Aonde tu logar com ela, tu vai tu colocar. Puta merda. Só na região da Europa. Como que a BIOS... Generalizado pro mundo inteiro. Puta merda. Onde mentirou isso? Agora vem a resposta, né? Pra esses mentirosos aí. Dá uma ligada aqui. Kena. Bridge of Spirits. Que foi lançado aí, né? Kena. Ah, agora é exclusivo Sony. Ah, legal. Tá vendo como é que é, gente? Tá vendo como é que é? Olha só. Esses dias eu vi um vídeo do Porco, ele dizendo que os jogos tipo Final Fantasy, não sei qual foi os outros aí que ele falou, Hell Divers, não era exclusivo Sony, porque não era da Sony, não era do estúdio Sony. Aí agora, quando um jogo desse aí vai, aí é, né? No Playstation, recebeu a classificação pra uma versão de Xbox Series S e X. Qualquer Twitter que falar, ele vai lá e usa como, né? Sim, já tinha no PC desde o lançamento, não é o Kena? Ou demorou um tempo? Ah, nem sei mais. Já nem sei mais, é, é, como é que tava? Parece que saiu, né? Saiu no Play e depois, ou saiu simultâneo? Acho que saiu simultâneo, assim, no PC e coisa. De luxo ainda, mas aí eu me pergunto, ué, por que que... Isso aí na cabeça do doente já tá fazendo a Sony lançar jogo, o Gorofort tá aí na cabeça dele. Por que que a Ember Lab tá lançando um jogo numa plataforma que está estagnada? Por que continuar produzindo jogo? Ué, na empresa não tá... Nossa, cara, é, muito, muito, muito vergonha dele. Muito, muito, muito vergonha dele. O Microsoft não tava largando as traças. Ué, por que que ela vai lançar numa plataforma que ninguém compra e não sei o quê? Não é isso que a gente escuta diariamente, que quem tem Xbox não compra jogo, né? Parece que virou aí uma verdade absoluta, né? Se a gente parar pra ver, só o Xbox Sony tem 51 milhões, mais de 51 milhões. O Xbox Series tá perto dos 30, 30 e poucos milhões. Isso aí é pouco? Não, isso aí só é mais um tapa na cara, mostrando que a verdade é outra. Outro conto de fadas da internet que... A verdade é outra. Um jogo de 2021 tá saindo agora. É por isso que a Sony tá abrindo as pernas, né? A cara vive é completamente diferente da realidade. Então o Kenner vai chegar pra Xbox e ó, digo mais, hein? Tem uma chance... Ó, e ele recebeu classificação. Não foi confirmado ainda, né? Até o momento do vídeo do porco, ele não foi confirmado ainda, né? Um cara no Twitter falou que foi confirmado na classificação, não sei aonde. E já foi lá fazendo vídeo, lembra? Vou ver só. Tem uma chance grande aqui disso aqui chegar no Game Pass. Pode ser que não chegue. E o mais legal ainda é que se não chegar no Game Pass... É nada, ô Brombat. Vai chegar mais barato do que no Playstation, porque a classificação de jogos... Eu não lembro se a Sony comprou, ô Brombat. Não lembro, faz tanto tempo. Cara, faz tanto tempo desse jogo que eu já nem sei mais. Olha, cara, eu não lembro se depois a Sony comprou a empresa. Mas eu já nem sei mais de tanto tempo que... Sabe? De tanto tempo que passou... De novo desse jeito. Era só fechar e ir mais rápido. Indies, né? Apesar de ser um Triple E isso aqui, eles são menores. Triple E? Não, o que esse cara tá falando, mano? Como assim Triple E? Oh, esse aí Triple E da onde? Na merda um jogo desse aí? Então, pode vir custando ele numa faixa de uns 100 reais esse jogo aqui. Tô falando assim, mas é no achismo mesmo. Mas eu posso estar enganado aqui. Eu não sou o dono da verdade, mas... Baseado em dados, né? Baseado é com Brombat. Tem grande chance dele chegar. E sabe o que é engraçado? É que eu tinha falado pra vocês, né? Eu falei, o Kena vai chegar. Teve um podcast que a gente fez lá. Comentei os jogos que poderiam chegar. Sim. Inclusive aqui, ó... Podcast do famoso Gouken. Por quem? Mantenho falando ainda. Hatch Clank, Hell Divers e até possível Returnal chegar aí pra Xbox. Tá certo, pessoal. Que isso aqui não é um jogo do Playstation, né? Tipo um... Hum... Ah, mas aí no título é exclusivo de Play. Tá vendo aí, ó? Clickbait, como é que funciona? Vagabundo. No título tá ali, ó. Exclusivo de Play. Ó lá, ó. Viu o que eu disse pra vocês? Baixa sem vergonha, hein? Exclusivo do Estúdios da Sony. Mas, isso aqui é uma mensagem, tá? Que quem pega aqui, capta legal a mensagem aqui, vai entender. Hum... Porco mensageiro. Que isso aqui tá acontecendo numa transição de jogos, cara. Jogos do Xbox indo pro Playstation. Jogos do Playstation vindo pro Xbox. Meu Deus, eu falei e não tem um mês, cara. Que isso aí estaria acontecendo nos próximos meses. Tá? Então, assim, por que ela vai lançar? Porque ela vai ganhar mais lucro. Se entrar no Game Pass, a Microsoft vai pagar uma quantia grande pro jogo que tá no Game Pass. Se ele não entrar no Game Pass, vai cobrar um valor X, vai vender bastante no Xbox também. Cara, vendeu 500 mil, vendeu 1 milhão, é lucro pra empresa. Essa parada de falar, ai, porque não tem por que fazer port do jogo pro Xbox. O cara não tem nem noção do que é fazer um port de um jogo. O sonho do porco é que todo jogo do Play saia pro Xbox. Porque ele já viu, ó. Não foi o Xbox que quebrou as pernas, foi todo mundo. O sonho dele é esse. Quando tu tá criando um jogo, cara, ele já vem pré-moldado ali, se tu quiser. Pré-moldado? Caralho! Você já viu os jogos casas? Compre o Kena Bride of Spirits pré-moldado. Ele já vai pré-moldado, entendeu? Móveis pré-moldados. É, pra todas as plataformas possível. Hum, ele vai pré-moldado, é. Otimização, adaptação aqui, ali. Não é um bicho. Só tem que chamar o montador. Claro que é, Brambad. Bicho de sete cabeças também, como a galera pensa que é, tá ligado? Ai, tu não tá lançando um jogo de uma arquitetura absurda pra uma muito inferior, né? É um arquiteto agora, puro com arquiteto. Inclusive, até a arquitetura do Xbox é superior à do Play 5, né? A do Series X. Tecnicamente, ele é mais forte. Então, isso daí é lorota. A arquitetura agora é potência, ô Brambad. Viu? A arquitetura é potência agora. Que cara bem burro. Meu Deus do céu. Nossa Senhora, olha. A arquitetura agora é a potência do console. Puta merda. Ah, meu Deus, cara. É muita burrice. Isso é lorota pura do que os caras estão falando. Nossa, lorota não. Não cai nesse papinho, não. Não cai no papinho, cai no papão. Então, assim, vai chegar o Kena aqui. Quais mais chegarão? Quais mais? Quais mais vocês acham que vai chegar até o final do ano? Comenta aí. Porque isso aqui é um. Mas não quer dizer que é só esse aqui que vai chegar. Eu ainda acho que vai ter mais jogos aí pra chegar. O Hell Divers 2, eu tenho certeza que vai chegar pro Xbox. É, pois é. E aí, falando que... Difícil de prever isso, né? Já saiu pra PlaySync PC. Difícil prever que um jogo, quando sai pra PC, vai ser pro Xbox também. Difícil. Nossa, cara. Olha, é uma... Assim, o cara, ele é muito inteligente. Ele sabe de mercado, né? De Xbox e desses números. Dá uma ligada aqui. Olha lá. Olha o Photoshop. Faz uma árvore, hein? São dados aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui que eu acabei de apertar aqui, ó. Dados, dados, ó. Microsoft... Dados. Tem controle sobre quase toda a PlayStation Store. Dá uma ligada aqui. Vou mostrar essa notícia aqui. A Microsoft tem controle sobre a maioria dos jogos que estão nos mais vendidos no PlayStation. Olha lá. A plataforma da Microsoft... Olha as notícias. Olha as notícias. Xbox efetivamente assumiu o controle da loja de seu rival console, devido a sua estratégia de investimento em conteúdo absolutamente massiva. O que esse cara tá falando? Olha aqui. O que você precisa saber. A Microsoft Game é uma nova entidade dentro da Microsoft sobre a qual Bethesda, Activision e Xbox pertencem. Não, Zé. A divisão é maior que o próprio Windows no último trimestre, devido a aquisição da Activision Blizzard e ao crescimento contínuo de mega franquias como Fallout, Minecraft e Overwatch. Para esse fim, o Zé... Da onde que isso aí é o que bomba no Play? Da onde que é isso aí que bomba no Play, cara? Tu vai lá ver os caras que estão sempre jogando FIFA, Fortnite. Da onde, cara? Olha, olha, olha. Meu Deus, como é que pode, cara? Um cara passar tanta mentira assim. A Microsoft em jogos... Qual é o site, cara? Qual é o site que ele tá vendo? Deixa eu ver lá. Windows Central... Bah, honestidade e só os top, né, cara? Bah, só a nata, né, cara? Só a nata dos sites confiáveis, né? Quero com que ela se tornasse uma data senão a maior editora do próprio console rival, o PlayStation. Isso aqui foi falado lá naquele podcast do Phil Spencer. Eles falaram. Nós somos um dos maiores distribuidores de jogos dentro do PlayStation, cara. Sim, é. Porque eles têm controle sobre Bethesda, sobre Activision, Blizzard. Todos eles, mano. Então, assim... Então, a Sony trabalha pra Microsoft, viu? A Sony é freguesa. A posição que o Xbox tá hoje é mil vezes melhor do que antes. Não é aquela questão de briga de venda de console. É internamente. É. Tá? É vendendo o console. Aí, por exemplo, a Microsoft tem o Xbox, ela vende dentro do Xbox. Sim. Aí, a Sony tem o PlayStation e a Microsoft vende lá dentro. É. Entendeu? Então, é um lucro em dobro. A Sony não ganha nada por vender um jogo lá dentro. A Sony só diz assim, ô, Microsoft, coloca uma franquia sua aqui, vende, sai com o dinheiro e rindo da nossa cara. Tá bom. Tá bom. Dentro do Xbox e PC. O dinheiro, se vocês for hoje comprar um Play 5, o dinheiro vai estar indo pra Microsoft. Então, lucrando dentro do PlayStation com os estúdios. Só dos jogos que são ali, que já são multi, né? Que ela comprou e já são multi. Fora esses jogos como o Sea of Thieves que foi pra lá e bombou também. É. Então, não só vendeu. Não só tá lucrando com os jogos que já eram, né? Olha as lorotas que tem. Tudo isso aí, cara, é pra mascarar que o Xbox não lança nada. E ele nem joga Xbox, cara. Vamos ver a ideia dele agora aqui, pra fazer ele passar vergonha. Vamos fazer ele passar vergonha aqui. Olha aí o que o cara joga de Xbox. Olha aí. Ó. É isso aí que ele joga de Xbox, ó. Agora que foi jogar Fallout Shelter. O 4. Olha, olha a ideia do cara. 19 minutos dessa merda. Ó, Atomic Heart. Estranha essa ideia do cara, hein? Nossa Senhora. Meio variável assim, né? Olha. Vampire Survivor. Nossa, olha aí, ó. Cada dia ele joga um pouco um jogo, olha. Olha. 7 de abril. Ó. Aqui, ó. Olha aí. E o Self-Tips foi jogar só agora. Falou, falou do jogo, mas foi jogar agora. Né? Aí essa merda multi aqui, ele joga um monte, né? Agora exclusivo do Xbox é a mixaria. Ó. Só no dia 4 ele jogou Ark, Batman, Lightyear, não sei o que. Dead Cells. Não. Jogou aqui, ó. Três jogos no mesmo dia. Olha só que ID bem ridículo. Olha só que ID mais ridículo. Esse é o jogadorzão de Xbox. Tá defendendo o Xbox ou não joga na plataforma. E agora é da Microsoft as empresas, mas também lucrando com os seus exclusivos que foram para lá também. Então, o futuro do Xbox... Ah, é não. Ele também é um porcão... Ele é um porcão fodelão, ô, Trifo. Olha aqui. A ID dele tá bem esquisita. Acho que ele tá comprando conquista de novo, porque ele já comprou no Play, né? Aí se tu parar pra analisar, quer ver, olha. Que o Batman, por exemplo, ó. Ele com 10 minutos fez 10 conquistas. O cara é uma máquina. O cara é um monstro. Tá vendo? Qual que era que ele falou ali que era 10 minutos? Não, 15 minutos. Eu acho que ele jogou 15 minutos aqui. Tá vendo, ó? Com 10 minutos do Batman, ele conseguiu 10 conquistas. É uma conquista por minuto. O cara é uma máquina. O cara é uma máquina. Se chamarem o Da Henrique de merda, já é pra acabar. O que eu quiser? Eu odiei aquela merda, ó. Jogo lixo. Pior jogo da From disparado. Bom, mas tá aí a ID do porco, né? Vamos continuar pra terminar a porcaria. Disso tudo é muito promissor, porque isso garante também a vida útil de console Xbox. É por isso que vai ter o próximo. Porque quem vai bancar é quem tem Playstation. Ah, olha a nós. Vocês entenderam isso aí? Vocês conseguiram entender isso aí, mano? Querendo agradar, querendo agradar os inscritos. Ai, que vergonha, cara. Não, não. Escuta isso aqui de novo. Parece que tá bêbado. De console Xbox. É por isso que vai ter o próximo. Porque quem vai bancar é quem tem Playstation. Vocês entenderam isso aí? Tá, então ele tá querendo dizer que o cachista é tão inútil que ele não consegue bancar o próximo Xbox. Que tem que ter os compradores sonistas pra comprar os jogos do Xbox. É isso mesmo que ele acha que ele tá achando graça. Ele quer achar graça, mas ele tá se auto-sabotando. É isso mesmo que ele disse. É o sonista que tem que comprar porque o cachista não compra merda nenhuma. Não compram nada que a Microsoft tem que lançar na Sony. Sendo que a Microsoft não comprou e lançou lá. Já tava tudo lá. A Microsoft só comprou quem já tava lá. Ele tá falando como se a Microsoft tivesse comprado a empresa e começasse a lançar jogos também no Play. Não. Esses jogos todos que ela comprou já foi pronto. A única porcaria que ela fez que já tava sendo feita há 25 anos era o Starfield. Não tem nada de novo não da Microsoft dessas empresas aí. Não tem? Não tem? Jogo mesmo da Microsoft dessas empresas a gente vai ver quando. Tem o Starfield, mas... Vai com aquela porcaria lá. Não, olha. Que vergonha. Vocês conseguiram entender isso aí, mano? Quem vai bancar quem tem Playstation? Olha só. Também, né? Não só eles, né? Mas quem tem Playstation também compra jogo. Ah, agora não adianta, meu. Tá vendo? É muito fraquinho. Ele faz vídeo, mas ele não pensa no que pode... As palavras dele acontecer. Só que em vez dele editar, ele acha que ele falando logo depois um falso contrapeso vai tirar a vergonha da cara dele, mas não vai. Aqui não vai. Também vende ali dentro. Também, agora também vende. Vai vender mais e o lucro vai vir pro Xbox. Ou seja, dando vida útil ao próprio console. Aí a Microsoft pode fazer o quê? Cada vez mais se tornar mais agradável pra quem tem Xbox. Jogo da Ione aqui. Aonde? Mas cadê esse jogo? Cadê? Cadê? Como assim jogo aqui e jogo ali? Aonde? No Xbox? Não, senhor. Game Pass ali. Cadê os da None? Os da Ione? Cadê? Jogos da Ione, mais jogos no Xbox, mais estúdios comprando, mais lucro. Mais estúdios comprando. Nossa, os estúdios estão comprando agora também? Nossa, então é assim. A Microsoft compra um estúdio. O estúdio da Microsoft vai comprando estúdios. E aí fica assim. Aí não dá a monopólio também. Tipo assim. Microsoft lá em cima, né? Cheia da grana. Aí ela compra um estúdio. Aquele estúdio compra outro estúdio. Outro estúdio compra. É uma bola de neve. É uma bola suína. Ah, entendi. Escuta o que ele falou. Mais jogos da Ione, mais jogos no Xbox, mais estúdios comprando. Mais estúdios comprando, viu? Mais lucro chegando. Até chegar o ponto de que a Microsoft chega no topo das empresas que mais lucram e perdendo só para a Tencent. Tencent. Isso aí é uma parte de um vídeo que eu vou fazer para vocês aqui no canal sobre a Microsoft vai dominar o mundo dos games nos próximos anos. Eu sei que eu vou ser altamente criticado por isso, porque prega-se aí que o Xbox é um console morto. A Microsoft não sabe fazer nada, mas eu vou mostrar baseado em dados. E já começou, né? Ele tem dado em casa. Mas eu já tenho planejado esse vídeo bem antes de ser essa matéria aqui. Ele tem dado em casa. Então se preparem aí. Ele tem dado em casa. Kenazinho chegando no Xbox. Kenazinho? Já estão assim, já? É o Cachista com a bananinha na boca, que nem ele mesmo falou, né? Xbox, pessoal. Pois é. Kenazinho, Bridge of Spirits, versão de luxo, já foi classificada. E tem grande chance de chegar no Game Pass. Se não chegar, provavelmente vai vir num preço ainda muito mais barato do que lá na Playstation. Se não chegar, o Cachista vai se humilhar lá no Twitter, fazer aquela vergonha toda. E aí vão querer que chegue no Game Pass. Não, se comprar jogo Cachista? É o meia dúzia ali que compra. Belezura, tamo junto. Belezura? Belezura. 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 Belezura.